E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje eu mostro para vocês o encosto da Burigoto para o assento de elevação, também da marca Burigoto. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui com o encosto da Burigoto. Ele é para o assento de elevação do... ele serve nesse modelo Protege. Então eu acabei adquirindo esse encosto, porque meu filho acabava a cabeça dele na hora que ele dormia e começava a cair. Ele ainda é muito novinho, cerca de 4 anos, ficava ruim para ele. Então eu acabei adquirindo esse encosto. Eu sei que vende o kit completo, na época eu não sabia. Aí eu acabei comprando só o assento de elevação. Agora eu vi que uma pessoa, um vendedor no Mercado Livre tinha disponível e eu acabei adquirindo a dele. Esse aqui é um mesclado cinza, tá? E eu dei a sorte porque ele é da mesma cor do assento. Então, combinou certinho. Então a cor, a lista daqui, né? Então essa faixinha. E a cor bateu certinho. Então ficou bacana aqui. Então assim, acho que valeu a pena, tá? A gente vai estar testando ele aqui. É muito bom para criança, eu recomendo, tá? Então galera, como que funciona, tá? Ele não é preso em nenhum ponto aqui, isofix, nada do carro, tá? O assento vem com esse gancho aqui em forma de U, vem dois, tá? E apenas você vem com o encosto e prende aqui, ó, nessas alcinhas. O encosto é da Burigoto. Da própria marca, tá? É bem simples, ó. Prendeu ele aqui, encaixou, subiu. Ele já tá pronto. Ó, coloquei ele aqui no canto e já era, ó. Não tem dificuldade alguma a instalação. É muito simples. É um acessório aqui que completa. Eu recomendo para quem for comprar, tá adquirindo os dois já, né? Já é um kitzinho completinho. Mas se por acaso tiver só a parte do assento de elevação, pode ser adquirido o encosto aí em vendedores do Mercado Livre. Então eu super recomendo. Com o assento encaixado, tá? Você só apenas acomoda ele aqui no banco. Aí você faz o seguinte. Pegue o cinto de segurança e passa ele nesse, nessa parte aqui, ó. Então ele já fica pré-instalado aqui, ó, o cinto. Aí você vem e passa aqui na, nessa parte. Passa as duas partes aqui e encaixa no cinto de segurança. É bem simples, tá? Pronto, ó, tá encaixado. Aqui eu regulo e pronto, ó. O legal é que o cinto não sufoca a criança, né? Uma criança não tão pequena, né? E fica bem confortável para eles. Tem a parte aqui da cabeça. Essa parte é regulável, tá? Você regula o tamanho que você quer a altura, né? E fica bacana, ó. Então a criança fica aqui num espaço bacana e não ocupa muito espaço no carro. O que cabe é que ainda tem o espaço aqui do segundo ocupante. E o terceiro, né? O segundo fica um pouquinho apertadinho, mas é pouca coisa, tá bom? Então fica bem, bem confortável aqui. Achei bacana esse, esse acessório aqui para burigoto. Para estar soltando é bem simples, tá? Só clicou aqui, soltou aqui e já volta pro local e fica pré-preparado aqui, ó. Nesse ganchinho. E pode ter instalado dos dois lados do carro. Então aqui no lado esquerdo aqui, traseiro. Pra quem quiser saber sobre a regulagem, ó. É bem simples. Um ganchinho aqui é só apertar e você regula pra onde você quer a altura. Então você consegue estar subindo e descer nessa parte aqui, ó. Então é legal aqui. Então vale a regulagem aí ficar bem, bem confortável pra criança. Sobre o custo, eu paguei cerca de 280 reais no Mercado Livre, tá? Eu não sei se vende em lojas como Alô Bebê, algo do tipo. Eu nem achei no site da Burigoto. Eu acredito que alguém que trabalha com peças de, dessas partes de crianças, de bebês, né? Cadeirinhas, Isofix, esse tipo de coisa. Deve ter conseguido esse encosto e revende no Mercado Livre. Agora se você quiser comprar o assento mais o encosto, que é o kit completo. Você encontra aí por cerca de 420, 450 na internet. Então em teoria isso é o mesmo valor. Então ficou praticamente elas por elas. A única diferença é que quando vem o encosto mais o assento, ela tem uma pecinha aqui que levanta e dá uma reclinada. É uma pecinha aqui embaixo. Esse aqui no caso eu não tenho. Ó, uma pecinha de plástico. É a única diferença, mas no restante, agora o kitzinho ficou completo. Ó então galera, ó, aqui ó, a cabeça do Murilo, né? Põe a cabeça, encosta aqui Murilo. O Murilo ele ficava caindo sem esse encosto. Então a cabecinha dele vem um pouquinho pra frente. Põe um pouquinho pro lado a cabecinha. Assim ó, ficava caindo assim. Ele dormindo, então atrapalhava. Então por isso que a gente resolveu colocar. Eu acho que vai ajudar bastante. Então galera, eu passei o cinto, tá? Então o Murilo fica confortável. E o cinto aqui não atrapalha tanto ele, tá? Então isso aqui ficou muito bom. Então passou aqui. Passou desse lado. Prendeu. Não tem nada de uso fixe. E tá funcionando. Ah então galera, ó. A visão aqui de dentro do carro, tá? O Murilo ficou confortável. O cinto não pega no pescoço dele. Eu regulei o encosto da cadeira, né? Do assento de elevação. E também o encosto de cabeça aqui do Virtus. Então ficou bom, ó. Tá? Não ocupa tanto espaço do carro. Dá pra viajar dois, mais dois, duas pessoas aqui, né? De preferência não tão grandes. Mas é bem melhor do que a cadeirinha pro tamanho do Murilo. Apesar dele ter só quatro anos. Mas a cadeirinha tava atrapalhando ele. Tinha ficado pequena. Mas ficar também sem a proteção de cabeça quando ele dormia no carro, ficava ruim. Mas é isso, ó. Ficou bacana aqui. Então fica essa dica aí pro pessoal. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho